Oh Deus, vem o Teu reino Senhor agora em nossos corações Que possamos compreender qual é a Tua vontade pra esse tempo, Deus Que possamos nos render a Tua vontade pra esse tempo, Deus Que não haja corações obstinados, corações rebelados Que não hajam corações rebeldes que caiam por terra A rebeldia, a insanidade, que caiam por terra, Senhor, a revolta Que todo o desígnio do nosso coração, que toda a inclinação do nosso coração Seja para cumprir o desejo da Tua vontade Que o nosso coração, Senhor, aprenda a Ti nessa manhã Que nós possamos, Senhor da glória, ser a extensão do Teu querer Que seja, Senhor, nosso Teu querer Porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória Que corações estejam preparados, Senhor Para colocar em prática a força do Teu Espírito Santo em nossas vidas Que corações estejam, Senhor, cheios de coragem Para colocar em prática, Senhor, a qualidade, a qualificação, a capacidade De ser instrumento no reino dos céus Que corações estejam, Senhor, preparados E que bocas Que bocas sejam como uma pena, uma caneta afiada na Tua mão Que é o escritor da história da humanidade Que bocas estejam preparadas Afiadas assim como uma boa caneta Para deslizar, para destilar Palavras proféticas Sobre Seus filhos, sobre Suas casas Sobre este Brasil Sobre empresários, Senhor Que estão preocupados agora Sobre economistas, ó Deus Que estão preocupados agora Que a boca dos Teus filhos Que me ouvem e que me assistem agora Sejam como uma caneta Na mão de um escritor Cheio de inspiração Uramandacada, alava sai Que bocas se abram nessa hora Que bocas sejam cheias agora Cheio, alava sai De palavras proféticas, Deus De palavras proféticas Palavras que vão alcançar Níveis excelentes E que vão encontrar corações Receiosos, desejosos Palavras que vão encorajar, Senhor Não são palavras vazias Mas palavras cheias Cheias, cheias Cheias do poder Do Teu Espírito Santo Oh Deus Que amor é esse, Senhor Que guardou a nossa vida Enquanto dormíamos Que palavra é essa, Senhor Que sai da Tua boca Que tem o poder, Senhor De se fazer como uma muralha Ao nosso redor E você, ó inimigo Era que voltar Pelo mesmo caminho Que veio Veio por um caminho Mas por sete caminhos Desbaratado voltará Porque as nossas casas Nós consagramos ao Senhor Os nossos filhos Nós consagramos ao Senhor Os nossos casamentos Nós consagramos ao Senhor Ainda que estejam em pedaços Ainda que estejam passando Por momentos de crise Ainda que estejamos Vivendo dificuldade Em nossos relacionamentos paternais Em nossos relacionamentos conjugais Nós consagramos ao Senhor O nosso casamento Os nossos sentimentos Os nossos relacionamentos Consagramos os nossos empregos Ao Senhor Consagramos o que temos Nas nossas dispensas Consagramos ao Senhor Levante as suas mãos Aí na sua casa Você que está ligado Com o Espírito Você que está ligada Com o Espírito Levante as suas mãos E consagre o seu lar Consagre a sua casa Abra a sua boca Abra a sua boca O céu ouve Deus ouve A palavra A palavra do injusto Abra a sua boca E profetize Profetize Seja cheio Seja cheia Amor de Deus Seja cheio Nessa manhã Pai eu dou uma ordem Nessa hora A toda potestade Sobre o Estado do Ceará Eu dou uma ordem Nós estamos entrando Sobre os doentes A paz do Senhor Josué 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 está agora Josué está vivendo Um momento crítico Na sua vida Josué não está sozinho Na sua dificuldade Josué está vivendo Um momento de medo Um momento de tensão E ele não está só Na sua dificuldade Com ele Todo Israel Josué agora Ele está Com a oportunidade Ministerial Ministerial Da sua vida Mas o medo A tensão A dúvida A expectativa Não está positiva Então Josué Se assenta Com o peso Do seu corpo Totalmente Obeso Não é que ele estivesse Gordo É que a sensação Sobre o corpo dele Era de muito peso Não é que ele estivesse Obeso fisicamente Mas a sensação Na mente Nos sentimentos De Josué Era de incapacidade De poder levantar O seu corpo Era de incapacidade De se levantar E a Bíblia diz Que a palavra Do Senhor Vem a Josué Deus sempre Vai enviar Uma palavra Nos momentos Mais difíceis Nos momentos Mais críticos Da nossa vida Nunca vai faltar Uma palavra De Deus Nos nossos momentos De tensão Nos nossos momentos De dificuldade No momento Que nós temos Que enfrentar Que suportar Que superar As adversidades Sempre virá Uma palavra Da parte De Deus Para nos esclarecer E nos encorajar A Bíblia diz Que no Espírito De Deus Na ação Do Espírito De Deus Não há confusão Então sempre virá Então sempre virá Um esclarecimento E a palavra Do Senhor Chega até Josué Nesse momento Entenda que Josué Ele não era Só um amigo Só um parente Mas ele era Servidor Ou seja Ele agia De acordo Com as ordens De Moisés As ações As ações De Moisés Era que geravam As ações As reações De Josué Então ele sempre Dependia de uma palavra De uma voz De comando Vinda da parte De Moisés Agora Josué Estava vivendo Um momento Crítico Um momento De perca Um momento De preocupação Com a sua própria vida Com o seu ministério Com certeza Com seus parentes E a palavra De Deus Chega até Josué E diz Para Josué Levanta-te É imperativo Não é sugestivo É uma ordem Não é uma intenção Não é um toque Levanta-te E parece que O peso A impossibilidade Estava A circunstância Gerou-se Uma força Puxando Josué Para baixo Tornando ele Como alguém Incapaz De se levantar Mas olha Por mais Que Josué Estivesse Se sentindo Incapaz De agir De se levantar Deus Via nele Essa capacidade Deus o tinha Preparado Para tal Mas Deus o tinha Escolhido Para tal E talvez Hoje você Tenha amanhecido Desse jeito Talvez Hoje você Tenha amanhecido Desse jeito Por causa Do dia de ontem Talvez o dia de ontem Não tenha sido Um dia tão bom Talvez o dia de ontem Tenha te trago Notícias Pesadas Talvez o dia de ontem Tenham vindo Pensamentos Pesados Sobre a tua mente Talvez no dia de ontem A investida Do diabo Foi forte Contra a tua vida Mas Deus Está dizendo Para você Eu Criador Eu Senhor Eu Deus Todo Poderoso Fiz com que O sol E a lua Obedecessem A minha voz A lua Retornou ao seu lugar E o sol Se ergueu E assim como O sol Se ergueu Também É necessário Que você se erga Levanta-te Levanta-te A ordem do Senhor Para Josué Não era só Levanta-te Dando um tempo Para Josué Se levantar A ordem do Senhor Para Josué Não era só Se levanta Josué Porque eu tenho Uma missão Para ti Tu vai passar Tu vai passar Este povo Tu vai fazer Este povo Passar o Jordão Tu vai passar E ainda vai Conduzir as pessoas A passarem A ordem Do Senhor Para Josué Não era só Isso Dando a intenção De que Josué Teria um tempo Para se levantar Não O Senhor Diz Levanta-te Agora Levanta-te Agora E Quando Deus Fala Para Josué Levantar-se Agora Deus diz Para ele Por quê? Porque Sua vida Depende disso De você Se levantar E mais Não só Sua vida Depende disso Mas Todo este Povo Depende De você Se levantar Talvez Talvez A sua Família Os seus Parentes Talvez O mover De Deus Talvez O êxodo Da tua Casa Talvez O êxodo Da tua Família Dependa De você Se levantar E se levantar Agora Mas Para fazer o que Irmã Neide Se eu não posso Ir trabalhar Se eu não posso Ir atrás De emprego O êxodo Da tua Casa O teu êxodo O êxodo Da tua Família Depende De você Se levantar Hoje Em fé Em oração Em propósito Com o Senhor Você lembra De Ló Ele tinha Feito A escolha Dele Ele tinha Decidido O que fazer Da vida Dele A escritura Diz que Abraão Deixa ele Bem à vontade Para ele Decidir O lado Para onde Ele queria Ir E o Ló Escolheu Duas cidades Está Entre duas cidades Está no meio De um povo Que não servia Que não adorava O Senhor Que enraivecia O Senhor Deus E a escritura Diz Que quando Deus decide Destruir Aquelas cidades Deus Personifica Vem até Abraão E Deus Conversa Com Abraão Deus tem Uma conversa Amigável Com Abraão E Deus Diz Eu não Diria A Bíblia Diz que o Senhor Conduz O anjo do Senhor Conduz Abraão Até o monte E olha Para Sodoma E Gomorra E diz Olha Abraão Trarei a destruição Sobre este povo E Abraão Olha Pensa Se lembra Diz De Ló Assim como Eu e você Nos lembramos Dos nossos parentes Às vezes Do nosso filho Que não é cristão Nos lembramos De esposos De esposas Que são Que fingem que são Mas não são E aí a gente Talvez como Eu e você Se lembre dos nossos Nesse tempo No tempo que nós estamos O tempo do fim E Abraão Diz Senhor Mas o Senhor Destruiria Aquela cidade Se houvesse Lá E aí você Sabe dessa matemática Que Abraão Vai fazendo Até Que o Senhor Diz Não, não Ouve Destruirei A cidade Deus Ouve Abraão Porque é isso Que Deus Espera De mim De você Que nos levantemos Que nos levantemos Que raciocinemos Com Deus Que conversemos Com Deus Você lembra De Moisés Deus diz Eu vou destruir Teu povo Não era mais Nem o povo De Deus Eu vou destruir Teu povo Teu povo Pecou contra mim Moisés Senhor Não faça isso Senhor Não destrua Este povo O que é que vão dizer De ti por aí Escute A vida De Josué Dependia Dele se levantar Mas não só A vida De Josué Irmão Dudu A vida De todo Israel O êxodo De Josué O seu próprio êxodo E o êxodo Da sua família E o êxodo De todo aquele povo Dependia De Josué É se levantar E Deus Não dá tempo Para ele pensar Para ele avaliar Os riscos Deus não dá tempo Para ele fazer Uma matemática Os mais jovens Vão conseguir Os mais velhos Não vão Não os mais velhos Vão ter dificuldade Deus não dá tempo Para ele Deus diz Tem que ser agora Levanta-te Agora Ei meu irmão Não sei como foi O dia de ontem Não sei qual foi A dificuldade Que você sofreu ontem Eu não sei qual foi A perca Que você viveu ontem Se foi emocional Sentimental Financeira Eu não sei qual foi A perca Que você sofreu ontem Se foi psicológica Não sei Eu sei que Deus Nesta manhã Está dizendo Levanta-te Como o sol Se levantou Para ocupar O seu lugar Levanta-te E ocupa O teu lugar Disponte E agora Agora Querido Agora Querida O mais interessante É que Deus O anima Parece que A obesidade A disposição De Josué Estava sofrendo Uma obesidade Ela tinha sofrido Uma queda A disposição De Josué Estava sofrendo Uma depressão Escute Ele não estava Em depressão A disposição Dele Estava sofrendo Uma depressão Então Deus o vem Deus sempre vem Com uma palavra De encorajamento Para as nossas Vidas Nos momentos Críticos E a palavra De encorajamento Que Deus libera Para mim Para você Nesta manhã É Levanta-te Porque existe Uma palavra Sobre a tua vida É esta Tu vai passar Esse Jordão E este povo Passará contigo Você vai passar Esse Jordão O Jordão É a dificuldade O Jordão É o empecilho O Jordão É a escassez O Jordão É a prova O Jordão É o deserto E Deus está dizendo Você vai passar Esse Jordão E este povo Passará Após ti Depois de você Você vai guiá-los Guia tua casa Em oração Guia tua casa Em jejum Guia tua casa Em positividade Guia tua casa Em clamor Ergue um altar A Deus Faz um dia De separação Constitui Na tua casa Um dia De proibição Domingo Todo o Brasil Se comoveu Em um jejum Pelo amor de Deus Não vi mais Ninguém falando Em jejum Eu venho aqui Te convidar Domingo Vamos jejumar De novo Eu venho aqui Te convidar Domingo Vamos clamar De novo O que Josué Faz Depois de se levantar De receber Essa palavra Depois de Essa promessa Depois de Ser fortalecido Em sua própria Força Por Deus A Bíblia diz Que Josué Se levanta E Josué Prepara O povo Para Atravessar O Jordão Tua casa Precisa De uma palavra E essa palavra Deve sair De você Como sacerdote Tua casa Precisa De uma palavra E essa palavra Deve partir De você Como mulher Que edifica O seu lar A tua casa Precisa De uma palavra E essa palavra E essa palavra Deve sair Do marido Que é cabeça E representa Cristo E deve ser Concordada Pela esposa Que representa A igreja Josué Prepara O povo Josué Lembra O povo E Josué Diz assim Então Então Ordem Deus Josué Aos príncipes Do povo Dizendo Passai Pelo meio Do arraial Ordenai Ao povo Dizendo Provede-vos De comida Porque dentro De três Dias Passareis Esse Jordão Para que Entremos Na terra Que Vos dá O Senhor Vosso Deus Para possuir Josué Se levanta Fortalecido Pelas palavras Encorajadoras Do Senhor Josué Se levanta Sabe o que Que acontece É que a gente Escuta uma palavra Encorajadora E aí a gente Tem uma animação Que é mais Como o orvalho Da manhã A gente Não A gente Não traz Essa palavra E a gente Não alimenta A palavra Fortalecedora Do Senhor Com fé A gente Se alegra Assim como o orvalho Da madrugada É passageiro A nossa alegria A gente Só se assanha Um pouquinho Mas a gente Não pega a palavra Para alimentar Ela com fé Para bater Nela Dia após dia Para segurar Ela aqui Agarrar mesmo Ela e reter Ela Jacó segurou O anjo Você acha que Jacó segurou O anjo Como? Jacó segurou A palavra Não saiu daqui Enquanto não saiu Uma palavra De benção Sobre a minha vida Enquanto não me abençoares Não te solto Nós precisamos Segurar A palavra Que Deus libera Sobre a nossa vida Josué segurou A palavra De encorajamento Deus disse Não tenha medo Seja forte Eu Serei contigo Não tenha medo Seja forte Eu dei a ordem Levante-se Josué se levanta E a primeira ação De Josué Como líder A sua primeira ação Como líder É convocar Um santo jejum A primeira ação De Josué Eu vou Grifar isso Para que fique Marcado Na tua alma A primeira ação De Josué Após se levantar Da sua tristeza Do seu lamento Da sua dúvida Da sua Baixa expectativa A primeira atitude Dele Então Deu ordem Josué Aos príncipes Do povo Dizendo Passai pelo meio Do arraial Vai avisando Não é vamos Jejuar agora não Prepara o povo Josué Prepara o povo Através Dos príncipes Através dos líderes Que estavam Abaixo dele Josué Prepara o povo Passa pelo arraial E ordena o povo Jejuemos Três dias Provede-vos De comida Três dias Não Porque daqui a três dias Provede-vos A minha tradução É difícil Jejuem Santifica hoje Uma tradução mais fácil Caivos hoje Jejuai hoje Porque daqui a três dias O Senhor Vai fazer maravilhas A ação De Josué Foi essa Qual será A tua ação Deus disse Pra você Hoje Levante-se E levante-se Agora Porque O teu êxodo E o êxodo Da tua família Depende De você Se levantar Seja você Porque o homem Ou a mulher E se forem os dois São uma só carne São um só Melhor ainda Disponte Levanta-te Porque eu sou contigo Levanta-te Porque eu sou contigo Disponte Porque a tua vitória Depende De você Se levantar Levante-se Porque a vitória Da tua casa A vitória Dos teus amigos A vitória Dos teus parentes Depende De você Se levantar Chorar Ficar triste Se comprimir Dentro de você Mesmo Não vai resolver Levanta-te Porque a tua vitória Depende De você Se levantar E não só A tua vitória Mas a vitória Da tua casa A vitória Da nossa cidade A vitória Do nosso estado A vitória Da nossa nação Depende de nós Nos levantarmos Em santificação Quanto mais santificação Quanto mais oração Quanto mais clamor Mais ação de Deus Em favor Das nossas vidas E da vida Daqueles que nós Dizemos Ou julgamos Nos preocupar Então eu quero orar Por ti nessa manhã Pai bondoso Pai benigno Pai santo Pai excelso Nesta manhã Eu te agradeço Por esta palavra Nesta manhã Eu te agradeço Senhor Porque mesmo Pai Em meio As dificuldades Mesmo Em meio A tensão Mesmo Em meio As dúvidas As notícias Falsas Mesmo Em meio Senhor Ao pânico Ao alarme Pai O Senhor Traz uma notícia Pai Positiva O Senhor Traz uma palavra Esclarecedora O Senhor Traz uma palavra De ânimo Sobre as nossas vidas Por isso Eu te rendo Graças Senhor E eu creio Cadeias 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 Cairam Por terra Cadeias Já caíram Por terra Porque existe um povo Que acredita No teu poder Na tua bondade Na tua misericórdia Eu acredito Que nesta manhã Enfermidades Estão sendo curadas Pelo poder Do teu Espírito Santo E eu peço Aos anjos Do Senhor Senhor Miríades de anjos Não só um Miríades de anjos Na Paraíba Senhor Miríades de anjos Em Recife Pernambuco Miríades de anjos Senhor da glória Em Fortaleza Meu Deus Miríades de anjos Nos interiores Do meu estado Miríades de anjos Em São Paulo Brasília Rio de Janeiro Um exército Senhor Um exército Celestial Andando pelo Brasil Nas favelas Do Brasil Na periferia Do Brasil Ó Deus Nos lugares altos Pai Nos lugares baixos Senhor Nos montes E nos vales Senhor Nos guetos Nas ruelas Nas favelas Miríades de anjos Anjos Ministradores Anjos Guerreiros Para guerrear Pelo teu povo Deus Todo poderoso Em nome Do Cristo Anjos Anjos Nos hospitais Anjos Nos estádios Senhor Aonde foram Erguidos Hospitais Anjos Nas cadeias Senhor Anjos Nos postos De saúde Anjos Do Senhor Anjos Vai repreendendo o Senhor A boca corta as asas Do devorador Ele não possa voar sobre o nosso celeiro O espírito da mortandade Senhor O espírito da mortandade Repreende ele agora em nome do teu filho Jesus Cristo Em nome do teu filho O povo se levante No poder do Espírito Santo Que o teu povo se levante Movido pela fé Que move E que transpõe os montes Que o teu povo se levante Senhor Nesta manhã Na manhã desse dia Mesmo que ontem tenha sido um dia difícil Mesmo que ontem tenha sido um dia de perca Um dia de dor Hoje 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 Nós profetizamos Será um dia melhor Será um dia em que as portas se abrirão Hoje é o dia O dia que fez o Senhor Portanto Oh Deus Da minha vida E da minha salvação Alegra os corações Pai Alegra os corações Nesta hora Para a tua vida Para a tua vida Não parou Dos golpes Dos golpes Dos estelionatários Livra o teu povo Livra o teu povo Da fúria Do inimigo Guarda Senhor Eu já orei por todos os técnicos De enfermagem Estão todos guardados Debaixo da unção Do Senhor Deus no Brasil Não deixa mais nenhum médico Nenhum técnico Nenhum auxiliar Morrer dessa doença maldita Deus no Brasil Não deixa que a morte Senhor Se aproveite da enfermidade De técnicos De merda Não deixa Paralisa Senhor Reprinde Dá uma ordem Ao espírito da morte Que eles não possam tocar Em nenhum técnico De enfermagem Senhor A não ser os que já são De satanás Aqueles que não são Guarda Não deixa Senhor Eterno Para o louvor E para a glória Do teu nome Eu te peço Senhor Abençoa Cura Mas principalmente Ó Deus Salva Salva nesse tempo Faça como eu Diga eu Apresento os meus familiares Para a salvação Repita aí na sua casa Diga eu apresento os meus amigos Para a salvação Diga aí na sua casa Eu apresento meus pais Meus irmãos Meus primos Para a salvação Diga eu apresento os meus colegas De trabalho Para a salvação Porque nós não podemos pedir Só cura para eles Não adianta eles serem curados No físico E terem alma doente Alma que vai morrer eternamente Então peça Apresente Diga eu apresento A minha casa Os meus amigos Os meus conhecidos Para a salvação de Cristo Cristo Jesus Deus vem E visita nossos pastores Visita nossos líderes A liderança da igreja Ó Jesus Bate o teu martelo Acerca desse isolamento Senhor Bate o teu martelo Que não seja o martelo De homens Mas que seja o martelo De Deus O decreto de Deus A palavra de Deus Por favor Abrevia esses dias Senhor Não deixa de cumprir O teu propósito Por favor Não Nós precisamos Da tua direção Do teu ensinamento Da tua correção Da tua correção Precisamos Senhor Do teu alerta Isso nos desperta Vai nos fazer ser melhores Mas em nome de Jesus Abrevia esses dias Bate o teu martelo Somos carentes Pai Somos carentes Opera em nosso favor Nesta manhã Em nome de Jesus Muito bem Eu apresento os meus familiares Para a salvação Se tem alguém Para receber a Jesus Diga Eu te aceito Jesus Te recebo Faço Senhor Aliança contigo Diga Eu Confirmo a minha aliança contigo Diga Eu volto para ti Confirma meu nome No livro da vida Apaga meu nome No livro da culpa E seja Abençoado Eu tenho um minuto E trinta e seis segundos E nesse um minuto E trinta e três segundos Eu te abençoo Eu abençoo tua casa Eu abençoo tua família Eu abençoo teus vizinhos Eu abençoo teus parentes Eu abençoo a tua economia Em nome de Jesus Eu profetizo cura Nesse dia Eu profetizo Milagre sobrenatural Neste dia Eu profetizo A visitação do Senhor No teu coração Neste dia Eu profetizo Que pessoas serão batizadas No Espírito Santo Nesse dia E eu quero te convidar Nesta manhã Para você acessar O meu canal no Youtube Lá tem palavras Para abençoar tua vida Quero te convidar Para você acessar O meu canal no Youtube A canção Tudo vai melhorar Partilhe ela Compartilhe ela Seja um canal de Deus Para mais pessoas Eu vou deixar Essa live no ar Por favor Encaminha essa live Seja ponte Do céu Para a terra Nesse dia